Olá, bem-vindos a mais uma leitura. Inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Um de Nós Está Mentindo, de Karen M. McNouse. Parte 1 – Lá vem o textão do Simon Capítulo 1 – Brownie Segunda-feira, 24 de setembro, às 14h55min Uma sexy tape, alguém com medo de ter ficado grávida, dois escândalos envolvendo traições, e essa é apenas as atualizações das notícias da semana. Se tudo que você soubesse a respeito do Colégio Bavio viesse do aplicativo de fofocas de Simon Keller, você se perguntaria como alguém ainda teria tempo de assistir às aulas. Isso é notícia velha, Brownie, diz uma voz pelas minhas costas. Espere até ver o posto de amanhã. Droga, eu odeio ser flagrado lendo falando nisso, especialmente pelo criador do aplicativo. Abaixo o celular e bato a porta do armário. Vai arruinar a vida de quem agora, Simon? Simon passa a me acompanhar assim que eu vou contra o fluxo de alunos a caminho da saída. É um serviço de utilidade pública, responde ele com um gesto de desdém. Você é a tutora de Reggie Crowley, não é? Não seria melhor saber que ele tem uma câmera no quarto? Nem me doa o trabalho de responder. Eu chegar perto do quarto de Reggie Crowley, aquele eterno maconheiro, é tão provável de acontecer quanto Simon adquirir alguma consciência. De qualquer forma, a culpa é das pessoas. Se elas não mentissem e traíssem, eu estaria na rua. Os frios olhos azuis de Simon perceberam meus passos longos. Para onde você está correndo? Vai se cobrir de glória extracurricular? Quem me dera. Como se para me zoar, um alerta pisca no meu telefone. Treino para a Olimpíada de Matemática, às 15 horas, café e poque. Seguido de uma mensagem de um dos meus colegas de equipe. Evan está aqui. Claro que está. O atleta gatinho de matemática. Um paradoxo menor do que você imagina. Só parece dar as caras quando eu não posso. Não exatamente, respondo. Como regra, e especialmente nos últimos dias, tento fornecer o mínimo de informação possível para Simon. Nós passamos por portas verdes de metal em direção à escadaria dos fundos. Uma linha divisória entre o ambiente sombrio do Colégio Bayville original e o novo anexo iluminado e arejado. A cada ano, mais famílias ricas saem de San Diego por causa do aumento do custo de vida na cidade e se mudam para Bayville, 25 quilômetros a leste, na esperança de que seus impostos paguem por uma educação melhor do que colégios com teto chapiscado e linoleo arranhado. Simon continua na minha cola quando chego ao laboratório do Sr. Everett no terceiro andar e dou meia volta com os braços cruzados. Você não tem que estar em algum lugar? É na detenção, diz Simon, que me espera continuar a andar. Quando pego a maçaneta em vez disso, ele cai na gargalhada. Você está me zoando. Você também? O que você fez? Fui acusada injustamente, murmurei e abri a porta com força. Já havia três outros alunos sentados. Paro para observá-los. Não era um grupo que eu teria previsto, a não ser por um nome. Nate McCauley inclina a carteira para trás e dá um risinho irônico para mim. Entrou no lugar errado? Aqui é detenção, não um conselho estudantil. Ele bem sabia disso. Nate se metia em confusões desde o quinto ano, que é mais ou menos a época em que nos falamos pela última vez. A corrente de fofocas me diz que Nate está sob liberdade condicional concedida pela polícia de Bayville por alguma coisa. Pode ter sido por dirigir embriagado. Pode ter sido por tráfico de entorpecentes. Ele é um conhecido fornecedor, mas meu conhecimento é puramente teórico. Poupe seus comentários. O Sr. Avery risca alguma coisa na prancheta e fecha a porta quando Simon entra. Janelas altas e arqueadas na parede dos fundos lançam triângulos de luz solar vespertina no chão e ruídos do treino de futebol flutuam vindos do campo atrás do estacionamento. Eu me sento quando Cooper Clay, que segura um pedaço de papel amassado como se fosse uma bola de beisebol, sussurra, se liga a Eddie e joga o papel na direção de uma garota sentada em frente a ele. Eddie Prattis pisca. Sorri vagamente e deixo a bolinha cair no chão. O relógio da sala de aula se arrasta em direção às três e eu sigo o avanço com uma sensação impotente de injustiça. Eu nem sequer deveria estar ali. Deveria estar no café Epoch flertando sem jeito com o Ilha Newman diante de equações diferenciais. O Sr. Avery é um sujeito do tipo detenção primeiro, perguntas nunca, mas talvez ainda houvesse tempo para fazê-lo mudar de opinião. Eu pigarreio e começo a erguer a mão quando noto o risinho de Nate se alargando. Sr. Avery, aquele celular que o senhor encontrou não era meu. Não sei como foi parar na minha mochila. Esse é o meu. Expliquei a ele brandindo meu iPhone com capinha listrada cor de melão. Honestamente, a pessoa tinha que ser um sem noção para levar um telefone para o laboratório do Sr. Avery. Ele mantém uma rígida política de proibição de uso de celulares e passa os primeiros dez minutos de cada aula vasculhando mochilas como se fosse o chefe de segurança de uma companhia aérea e nós todos estivéssemos na lista de suspeitos. Meu celular estava no meu armário, como sempre. Você também? Ed se vira para mim tão rapidamente que o cabelo lavado com shampoo esvoasse em volta dos ombros. Ela deve ter sido separada cirurgicamente do namorado para ter aparecido sozinha. Aquele também não era o meu telefone. Comigo são três, emenda Cooper. O sotaque sulista faz o três parecer outra coisa. Ed e eles trocam olhares surpresos e eu me pergunto como isso pode ser novidade se os dois fazem parte da mesma panelinha. Talvez pessoas super populares como eles tenham coisas melhores para conversar do que detenções injustas. Alguém nos sacaneou. Simon se inclina à frente com os cotovelos na mesa, parecendo uma mole encolhida e pronto para dar o bote em uma fofoca fresquinha. Seu olhar passa por nós quatro reunidos em meio em uma sala de aula praticamente vazia antes de se concentrar em Nate. Por que alguém ia querer prender na sala de detenção um bando de alunos com fichas praticamente limpas? Parece o tipo de coisa que... Ah, sei lá. Um cara que está aqui o tempo todo faria para se divertir. Eu olho para Nate, mas não consigo imaginar aquilo. Manipular uma detenção significa ter algum trabalho e tudo a respeito de Nate, desde os cabelos escuros e desgrenhados. A jaqueta de couro surrada diz bem claramente não estou nem aí. Ele sustenta meu olhar, mas não diz uma palavra. Apenas inclina a cadeira mais para trás. Outro milímetro e Nate vai cair. Cooper se endireita na cadeira e franze seu rosto de Capitão América. Esperem aí. Eu achei que isso fosse apenas um engano, mas se a mesma coisa aconteceu com todos nós, então é uma pegadinha idiota feita por alguém e estou perdendo o treino de beisebol por causa disso. Ele fala como se fosse um cirurgião cardíaco que foi detido e estivesse perdendo uma operação para salvar vidas. O Sr. Avery revira os olhos. Guardem as teorias conspiratórias para outro professor. Eu não vou acreditar. Todos conhecem as regras sobre trazer telefones para a sala de aula e vocês infringiram as regras. Ele lança um olhar especialmente feio para Simon. Os professores saibem que o falando nisso existe, mas não há muito que possam fazer para impedir o aplicativo. Simon usa apenas iniciais para identificar as pessoas e nunca fala abertamente sobre o colégio. Agora, preste atenção. Vocês ficarão aqui até as quatro da tarde. Quero que cada um faça uma redação de 500 palavras sobre como a tecnologia está arruinando os colégios nos Estados Unidos. Quem não cumprir as regras leva a outra detenção amanhã. Com o que a gente vai escrever? Pergunta Ed. Não tem computador aqui. A maioria das salas tinha notebooks, mas o Sr. Every, que aparentemente já poderia estar aposentado há uma década, é um dinossauro. O Sr. Every vai até a mesa de Ed e bate com os dedos na ponta de um bloco pautado amarelo. Todos nós temos um igual. Explore a magia da caligrafia. É uma arte perdida. O rosto bonito e em formato de coração de Ed parece uma máscara de confusão. Mas como vão me saber que chegamos às 500 palavras? Contem, respondeu o Sr. Every. Os olhos descem para o telefone que ainda estou segurando. E me dê isso aqui, Srta. Rojas. O fato de o senhor estar confiscando meu celular duas vezes não lhe faz parar para pensar? Quem tem dois telefones? Pergunto. Nate sorri tão rápido que quase deixo de ver. Sério, Sr. Every? Alguém está pregando uma peça na gente. O bigode branco do Sr. Every estremece de irritação e ele estende a mão gesticulando. O telefone, Srta. Rojas, a não ser que queira voltar aqui outra vez. Eu entrego o celular suspirando enquanto ele olha os demais com reprovação. Os celulares que confisquei do restante de vocês estão na minha mesa. Vocês pegarão os aparelhos de volta após a detenção. Ed e Cooper trocam olhares, achando graça provavelmente porque seus verdadeiros telefones estão em segurança nas mochilas. O Sr. Every joga meu celular em uma gaveta, se senta atrás da sua mesa e abre um livro enquanto se prepara para nos ignorar pela próxima hora. Eu pego uma caneta, bato no bloco amarelo e contemplo a tarefa. Será que o Sr. Every realmente acredita que a tecnologia está arruinando as escolas? É uma declaração um pouco forte para se fazer por causa de alguns telefones contrabandeados. Talvez seja uma armadilha e ele esteja esperando que a gente o contradiga em vez de concordar. Dou uma olhadela em Nate que está debruçado sobre o bloco escrevendo computadores são uma merda sem parar em letras garrafais. Talvez eu esteja me preocupando demais com isso. Cooper Segunda-feira 24 de setembro às 15 horas e 05 minutos Minha cabeça começa a doer em poucos minutos. É ridículo eu acho mas não consigo me lembrar da última vez que escrevi qualquer coisa a mão. Para piorar estou usando a mão direita que nunca parece natural embora eu já faça isso há muitos anos. Meu pai insistiu que eu aprendesse a escrever com a mão direita no segundo ano depois de me ver no campo de beisebol. Seu braço esquerdo vale ouro ele disse. Não desperdice com porcarias que não valem a pena. O que vem a ser qualquer coisa que não seja jogar beisebol na opinião dele. Foi quando meu pai começou a me chamar de Cooperstown como o famoso jogador de beisebol. Nada como colocar um peso desses no menino de oito anos. Simon mete a mão dentro da mochila e vasculha tudo abrindo cada divisória. Ele a coloca no colo e olha o interior. Onde diabos está minha garrafa d'água. Sem conversa, Sr. Kellerer, avisa o Sr. Avery sem erguer os olhos. Eu sei, mas minha garrafa d'água sumiu e estou com sede. O Sr. Avery aponta para a pia no fundo da sala com a bancada cheia de recipientes e tubos de ensaio. Vá beber água em silêncio. Simon se levanta, pega um copo da pilha da bancada e enche de água da torneira. Ele volta para o lugar e coloca o copo na mesa, mas parece distraído com a escrita metódica de Nate. Cara, diz Simon ao chutar com o tênis o pé da mesa de Nate. Falando sério, você colocou aqueles telefones nas nossas mochilas para zoar com a gente? Agora o Sr. Avery ergue os olhos e franca a testa. Eu disse em silêncio, Sr. Kellerer. Nate se inclina e cruza os braços. Por que eu faria isso? Simon dá de ombros. Por que você faz qualquer coisa? Para você ter companhia na treta do dia? Mais uma palavra da parte de qualquer um de vocês e vai ter detenção amanhã, alerta o Sr. Avery. Simon, abre a boca mesmo assim, mas antes que consiga falar, surge o som de pneus guinchando e depois a colisão entre dois carros. Ed contém um gritinho de susto e me seguro na mesa como se alguém tivesse acabado de se chocar comigo pelas costas. Nate, que parece contente com a interrupção, é o primeiro a ficar de pé e ir à janela. Quem bate o carro no estacionamento do colégio? Brownie olha para o Sr. Avery como se estivesse pedindo permissão e quando ele se levanta da mesa, ela também corre para a janela. Ed segue Brownie e finalmente saio da minha carteira. Melhor ver o que está acontecendo. Eu me apoio no peitorio para espiar lá fora e Simon surge ao meu lado com uma risada debochada ao ver a cena abaixo. Dois carros, um vermelho velho e um cinza genérico estão enfiados um no outro em um ângulo reto. Todos olhamos fixamente em silêncio até o Sr. Avery soltar um suspiro desesperado. Melhor eu verificar se alguém se machucou. Ele passa os olhos por todos nós e para Brownie, a mais responsável do grupo. Srta. Rogers, mantenha essa sala sobre controle até eu voltar. Ok, responde Brownie que lança um olhar nervoso para Nate. Nós permanecemos na janela vendo a cena lá embaixo, mas antes que o Sr. Avery ou outro professor apareça fora do colégio, ambos os carros dão partida e saem do estacionamento. Bem, isso foi sem graça, diz Simon. Ele volta para a mesa e pega o copo, mas em vez de se sentar, vai até a frente da sala e examina o pôster com a tabela periódica de elementos. Simon enfia a cara no corredor como se tivesse prestes a ir embora, mas a seguir se vira e ergue o copo em um brinde. Alguém quer água? Eu quero, responde Ed ao se sentar. Pegue você mesma, princesa, diz Simon com um sorrisinho. Ed revira os olhos e não sai do lugar enquanto Simon se debruça sobre a mesa do Sr. Avery. Literalmente, hein? O que você vai fazer agora que o baile já passou? É uma grande lacuna até a festa de formatura do terceiro ano. Ed olha para mim sem responder. Eu não a culpo. A linha de raciocínio de Simon nunca leva a um lugar bom quando se refere aos nossos amigos. Ele age como se não se importasse em ser popular, mas ficou bastante convencido quando acabou fazendo parte do conselho de festa de formatura do ensino médio na primavera passada. Ainda não sei como Simon conseguiu aquilo, mas talvez ele tenha comprado alguns votos com seu silêncio. Entretanto, Simon não foi visto no conselho do baile na semana anterior. Eu fui eleito rei, então talvez esteja na próxima lista de Simon para ser sacaneado, ou seja lá que diabos ele esteja fazendo. O que você quer dizer, Simon? Pergunto ao me sentar ao lado de Ed. Ela e eu não somos exatamente íntimos, mas eu meio que me sinto como o protetor de Ed. Ela namora o meu melhor amigo desde o primeiro ano e é gente boa e também não é o tipo de pessoa que sabe enfrentar um cara insistente como Simon. Ela é uma princesa e você é um atleta, responde ele apontando o queixo para Brownie e depois para Nate. E você é um crânio e também um criminoso. Vocês todos são estereótipos ambulantes de filmes de adolescentes. E quanto a você? Pergunta Brownie. Ela andou pairando pela janela, mas agora foi à mesa e se empoleirou em cima. Brownie cruzou as pernas e puxou o rabo de cavalo escuro sobre o ombro. Algo nela está mais bonito esse ano. Óculos novos, talvez? Cabelos mais compridos? De repente, Brownie está investindo nesse lance de nerd sexy. Eu sou o narrador onusciente, responde Simon. As sobrancelhas de Brownie subiram acima da armação escura do óculos. Não existe isso nos filmes de adolescente. Ah, mas Brownie... Simon pisca e toma água e engole só. Existe uma coisa assim na vida real. Ele diz quase em ameaça e eu me pergunto se Simon tem algum segredo de Brownie naquele aplicativo idiota. Eu odeio aquele troço. Quase todos os meus amigos apareceram no aplicativo em algum momento e às vezes ele causa problemas de verdade. Meu amigo Luiz e a namorada terminaram por causa de uma coisa que Simon escreveu. Embora fosse uma história real sobre Luiz ter ficado com a prima da namorada, mas ainda assim, esse tipo de coisa não precisa ser publicada. As fofocas de corredor já são suficientemente ruins. E sendo honesto, estou bem preocupado com o que Simon poderia escrever sobre mim se decidisse fazer isso. Simon ergue o copo com uma careta. Que gosto de merda! Ele deixa o copo cair e eu reviro os olhos diante da sua tentativa de fazer drama. Mesmo quando o líquido cai no chão, ainda acha que Simon está de zoação, mas aí começa a respiração ofegante. Brownie é a primeira a ficar de pé e depois se ajoelha ao seu lado. Simon? Chama ela enquanto lhe balança o ombro. Você está bem? O que aconteceu? Consegue falar? A voz de Brownie vai da preocupação ao pânico e é o suficiente para eu me colocar em ação. Mas Nate é mais rápido. Me empurra para passar e se ajoelha ao lado de Brownie. Uma caneta! Pede ele enquanto os olhos vasculham o rosto de Simon. Vermelho como tijolo. Tem uma caneta? Simon faz que sim com a cabeça freneticamente e sua mão arranha o próprio pescoço. Eu pego a caneta da minha mesa e tento passá-la para Nate pensando que ele está prestes a fazer uma traqueostomia de emergência ou algo do gênero. Nate apenas me encara como se eu tivesse duas cabeças. Uma caneta de adrenalina! Diz Nate procurando pela mochila de Simon. Ele está tendo uma reação alérgica. Eddie fica em pé e abraça o próprio corpo sem dizer uma palavra. Brownie se vira para mim com o rosto corado. Vou achar um professor e ligar para a emergência. Fique com ele, ok? Brownie pega o telefone da gaveta do Sr. Avery e dispara para o corredor. Eu me ajoelho ao lado de Simon. Seus olhos estão esbugalhados e os lábios arrocheados e ele emite sons horríveis de sufocamento. Nate joga o conteúdo inteiro da mochila de Simon no chão e vasculha a confusão de livros, papéis e roupas. Simon, onde você guarda a caneta? Pergunta a ele ao abrir o pequeno compartimento frontal e arrancar duas canetas normais e um molho de chaves. Porém, Simon já passou muito dessa fase de conseguir falar. Eu coloco uma palma da mão suada no seu ombro como se isso fosse fazer algum bem. Você está bem? Vai ficar bem. Estamos chamando ajuda. Ouço minha voz desacelerando e engrossando como melado. Meu sotaque sempre sai forte quando estou estressado. Eu me viro para a Nate e pergunto Tem certeza de que ele não está sufocando com alguma coisa? Talvez Simon precise de uma manobra de Heimlich. Não da porcaria de uma careta médica. Nate me ignora e joga a mochila vazia de Simon para o lado. Porra! Ele berra ao esmurrar o chão. Você guarda a caneta no corpo, Simon? Simon! Os olhos de Simon reviram enquanto Nate vasculha os bolsos do garoto, mas não encontra nada além de um lenço de papel amassado. Sirenes berram ao longe quando o Sr. Avery e dois outros professores entram correndo, seguidos por Brownie, que fala ao telefone. Não conseguimos encontrar a caneta de adrenalina dele, explica Nate resumidamente ao gesticular para a pilha de coisas de Simon. O Sr. Avery encara Simon de queixo caído e horrorizado por um segundo, depois se volta para mim. Cooper, há canetas de adrenalina na sala da enfermaria. Elas devem estar etiquetadas e bem à vista. Depressa! Eu disparo para o corredor e ouço passos atrás de mim que desapareceram conforme eu chego rapidamente à escadaria dos fundos e escancar a porta. Desço três degraus por vez até chegar ao primeiro andar e costuro entre alguns estudantes retardatários até chegar à sala de enfermaria. A porta está entreaberta, mas não há ninguém ali. A sala é apertada, com a mesa de exame diante das janelas e um grande armário cinza que se agiganta à esquerda. Eu passo os olhos pela sala e eles param em duas caixas brancas instaladas na parede com letras vermelhas garrafais. Uma diz desfibrilador de emergência e a outra adrenalina de emergência. Eu me atrapalho com o ferrolho da segunda caixa e o abro. Não tem nada dentro. Abro a outra caixa que tem um aparelho de plástico com um desenho de um coração. Tenho certeza de que não é aquilo e então começo a vasculhar o armário cinza tirando caixas de bandagens e aspirina. Não vejo nada que se pareça com uma caneta. Cooper encontrou as canetas? A senhora Grayson que havia entrado no laboratório com o senhor Everett e Browning enrompe na sala ofegante e com a mão na lateral do corpo. Eu gesticulo para a caixa vazia na parede. Elas deveriam estar ali, né? Mas não estão. Veja no armário. Instruí a senhorita Grayson ignorando as caixas de band-aid espalhadas pelo chão que provam que já tentei isso. Outro professor se junta a nós e reviramos a sala enquanto as sirenes se aproximam. Quando abrimos o último armário a senhora Grayson seca um filete de suor da testa com as costas da mão. Cooper avise o senhor Everett de que não encontramos nada ainda. O senhor Contos e eu vamos continuar procurando. Chego ao laboratório do senhor Everett no mesmo momento em que os paramédicos. Há três deles de uniformes da marinha. Dois empurrando uma maca branca e um correndo à frente para abrir espaço na pequena multidão que está reunida em volta da porta. Espero até que todos estejam na sala e entram de mansinho. O senhor Everett está curvado ao lado do quadro negro com a camisa social amarela para fora da calça. Não conseguimos encontrar as canetas digo a ele. O professor passa a mão trêmula pelo cabelo branco ralo enquanto um dos paramédicos dá uma injeção em Simon e os outros dois o colocam na maca. Que Deus ajude esse garoto. sussurra o senhor Everett mais para si mesmo do que para mim imagino. Ed está ao lado sozinha na dela com lágrimas escorrendo pela face. Cruza o laboratório até ela e coloca o braço em seus ombros quando os paramédicos empurram a maca de Simon até o corredor. O senhor pode vir junto? Pergunta um deles para o senhor Everett. Ele concorda com a cabeça e vai atrás deixando o laboratório vazio a não ser por alguns professores abalados e nós quatro que havíamos começado a detenção com Simon. Foi só há uns 15 minutos eu acho mas parece que foram horas. Ele está bem agora? Pergunta Ed com um tom contido. Brown está com o telefone entre as mãos como se usasse o aparelho para rezar. Nate está parado com as mãos na cintura olhando fixamente para a porta conforme mais professores e alunos entram. Eu arrisco dizer que não. Respondo. Capítulo 2 Ed Segunda-feira 24 de setembro às 15 horas e 25 minutos Brownie, Nate e Cooper estão conversando com os professores mas eu não consigo preciso de Jake tiro o celular da mochila para mandar uma mensagem a ele mas minhas mãos estão tremendo demais então resolvo ligar. Amor? Ele atende no segundo toque parecendo surpreso não usamos muito o celular para ligações nenhum dos nossos amigos o faz às vezes quando estou com Jake o telefone toca ele levanta e brinca o que quer dizer chamada recebida geralmente é a sua mãe Jake é tudo que eu consigo dizer antes de começar a chorar o braço de Cooper ainda está nos meus ombros e é a única coisa que me mantei de pé estou chorando demais para falar e Cooper tira o telefone da minha mão ei cara é Cooper diz ele com um sotaque mais acentuado do que o normal onde você está Cooper escuta por alguns segundos pode encontrar a gente lá fora ou ouvir rolou um lance Ed está realmente abalada não ela está bem mas Simon Keller passou mal aqui na detenção a ambulância o levou nem sabemos se vai ficar bem as palavras de Cooper derretem umas nas outras como sorvete e eu mal consigo compreendê-lo Brownie se volta para a professora mais próxima a senhorita Grayson devemos ficar a senhora precisa da gente a senhora Grayson leva a mão a garganta meu bom Deus acho que não vocês contaram tudo para os paramédicos Simon bebeu um gole d'água e entrou em colapso Brownie e Cooper concordam com a cabeça é tão estranho ele tem alergia a amendoim é claro mas vocês tem certeza de que ele não comeu nada Cooper devolve meu celular e passa a mão pelo cabelo castanho claro com um corte escovinha meticuloso acho que não ele só bebeu um copo d'água e desmoronou talvez tenha sido algo que Simon comeu no almoço arrisca a professora é possível que ele tenha tido uma reação atrasada ela olha em volta da sala e se detém no copo de Simon jogado no chão acho melhor nós guardarmos isso avisa a professora enquanto passa por Brownie para pegá-lo alguém pode querer examinar o copo eu quero ir embora falo de supetão limpando as lágrimas não aguento ficar mais um segundo naquela sala tudo bem se eu ajudar Ed? pergunta Cooper e a senhora Grayson concorda com a cabeça preciso voltar? não tudo bem Cooper tenho certeza de que vão te chamar se precisarem de você vá para casa e tente voltar ao normal Simon está em boas mãos agora ela se debruça um pouco mais perto e o tom da voz abranda sinto muito mesmo deve ter sido horrível a professora fixa o olhar em Cooper entretanto não há uma professora no colégio Bayville que resista ao seu charme tipicamente norte-americano Cooper mantém o braço nos meus ombros ao sairmos é bom eu não tenho irmãos mas se tivesse imagino que seria assim que eles me apoiariam quando me sentisse mal Jake não gostaria de ver a maioria dos amigos assim perto de mim mas com Cooper não há problema ele é um cavaleiro eu me apoio nele enquanto passamos pelos pôsteres do baile da semana passada que ainda não foram retirados Cooper empurra a porta da frente para abri-la e lá graças a Deus está Jake eu desmorono nos seus braços e por um segundo tudo está bem jamais vou esquecer quando vi Jake pela primeira vez no primeiro ano ele usava aparelhos nos dentes e ainda não tinha ganhado altura e ombros largos mas bastou olhar para as covinhas e os olhos azuis da cor do céu de verão que eu soube Jake era o cara certo para mim ele ter ficado bonito foi apenas um bônus ele faz carinho no meu cabelo enquanto Cooper explica em voz baixa o que aconteceu meu Deus Eds diz Jake que horrível vamos para casa Cooper vai embora sozinho e de repente fico triste por não ter feito mais por ele pelo tom de voz de Cooper sei que ele está tão surtado quanto eu apenas escondendo o melhor mas Cooper é um garoto de ouro ele pode aguentar qualquer coisa a namorada de Cooper Kili é uma das minhas melhores amigas e o tipo de garota que faz tudo certo ela vai saber exatamente como ajudar bem melhor do que eu entro no carro de Jake e vejo a cidade passar como um borrão enquanto ele dirige um pouco rápido demais moro a menos de dois quilômetros do colégio e o trajeto de carro é curto mas me preparo para a reação da minha mãe porque tenho certeza de que ela já sabe seus canais de comunicação são misteriosos porém a prova de falhas e de fato ela está parada na nossa varanda quando Jake estaciona na garagem consigo perceber o estado de espírito dela ainda que o Botox tenha congelado suas expressões há muito tempo espero Jake abrir a porta para eu sair do carro e me coloco embaixo do seu braço como sempre minha irmã mais velha Ashton gosta de fazer piada dizendo que eu sou uma daquelas cracas que morreria com o hospedeiro não é assim tão engraçado Adelaide a preocupação da minha mãe é teatral ela estica a mão enquanto subimos os degraus e faz carinho no meu braço me conte o que aconteceu eu não quero contar especialmente não com o namorado da minha mãe espreita na porta atrás dela fingindo que a curiosidade é preocupação genuína Justin é 12 anos mais novo que a minha mãe o que o torna 5 anos mais jovem do que o segundo marido e 15 anos mais novo do que meu pai nesse ritmo capaz dela namorar Jake em seguida está tudo bem murmuro desviando deles estou bem ei senhora Calloway diz Jake minha mãe usa o sobrenome do segundo marido não o do meu pai vou levar Ad para o quarto aquilo tudo foi horrível eu posso contar para a senhora depois que ela estiver mais tranquila eu sempre me espanto com a forma como Jake fala com a minha mãe como se fossem iguais e ela permite gosta disso é claro concede minha mãe com um sorriso afetado ela acha que Jake é bom demais para mim vem me dizendo isso desde o segundo ano quando ele ficou super gostoso e eu continuei a mesma minha mãe costumava inscrever Eston e eu num concurso de beleza quando éramos pequenas sempre com o mesmo resultado para nós duas terceira colocada princesa do baile nunca rainha não exatamente ruim mas não suficientemente boa para atrair e manter o tipo de homem que possa cuidar da pessoa pelo resto da vida eu nem sei se isso algum dia foi colocado como um objetivo ou coisa do gênero mas é o que devemos fazer minha mãe fracassou Eston está fracassando no casamento de dois anos com o marido que abandonou a faculdade de direito e mal passa tempo com ela alguma coisa a respeito das irmãs prentis não conseguirem segurar os homens foi mal murmuro para Jake ao subirmos a escada não lidei bem com aquilo você deveria ter visto Brownie e Cooper eles foram demais e Nate meu Deus eu nunca pensei que veria Nate e McCauley tomar conta da situação daquela maneira eu fui a única inútil não fale assim diz Jake com o rosto afundado no meu cabelo não é verdade ele fala em tom de fim de discussão porque se recusa a ver qualquer coisa que não seja o melhor em mim se isso algum dia mudar eu honestamente não sei o que faria Nate segunda-feira 24 de setembro às 16 horas quando Brownie e eu chegamos ao estacionamento está praticamente vazio e nós hesitamos assim que saímos pela porta conheço Brownie desde o jardim de infância tirando alguns anos do ensino médio mas não andamos juntos exatamente ainda assim não é estranho estar com ela ao meu lado quase reconfortante após o desastre do andar de cima Brownie olha ao redor como se tivesse acabado de acordar eu não dirigi murmura ela eu deveria ter pegado uma carona para o café e poque algo na forma como Brownie diz aquilo parece importante como se houvesse mais detalhes na história que ela não estava compartilhando tenho assuntos a resolver mas provavelmente não seja a melhor hora quero uma carona Brownie acompanha meu olhar até a moto é sério eu não sentaria nessa armadilha nem que você me pagasse você conhece as estatísticas de acidentes fatais não é brincadeira ela parece prestes a puxar uma planilha e me mostrar você que sabe eu deveria abandoná-la e ir embora mas ainda não estou pronto para encarar a minha casa eu me encosto no prédio e tiro um cantil de jimbim do bolso da jaqueta abro a tampa e ofereço para Brownie vai uma bebida? ela cruza os braços você está brincando? essa é a sua brilhante ideia antes de subir nessa máquina de destruição e dentro do colégio? você é engraçada sabia? eu não bebo muito na verdade eu peguei o frasco do meu pai hoje de manhã e esqueci mas irritar Brownie é de certa uma forma gratificante estou prestes a guardar o cantinho no bolso quando ela franza a testa e estica a mão que se dane Brownie se encosta na parede de tijolos vermelhos ao meu lado e vai escorregando lentamente até o chão por algum motivo tenho uma lembrança do ensino fundamental quando Brownie e eu frequentávamos o mesmo colégio religioso antes de a vida ir completamente para o inferno todas as garotas de uniforme com saias pliçadas e agora Brownie está com uma saia igual que sobe até as coxas quando ela cruza as pernas não é uma visão ruim ela bebe por um tempo longo e surpreendente o que acabou de acontecer eu me sento ao seu lado pego o cantil e o coloco no chão entre nós não faço ideia ele parecia a beira da morte as mãos de Brownie tremem tanto que quando ela pega novamente o cantil ele faz um barulho contra o chão você não acha? é respondo enquanto Brownie toma outro gole e faz uma careta pobre Cooper diz ela ele parece que saiu da roça ontem sempre fica assim quando está nervoso eu não tenho como dizer mas aquela sei lá quem foi inútil Ed o ombro de Brownie me cutuca de leve você deveria saber o nome dela Nate por quê? eu não consigo pensar em algum motivo aquela garota e eu mal nos cruzamos antes de hoje e provavelmente jamais nos cruzaremos de novo tenho certeza de que não há problema quanto a isso para os dois eu conheço o tipinho não tem nada na cabeça não ser o namorado e seja lá que jogada mesquinha de poder esteja rolando com os amigos nessa semana bem gostosinha mas sei lá tirando isso não tem nada a oferecer porque todos nós passamos por um grande trauma juntos responde Brownie como se isso resolvesse a situação você tem um monte de regras não é? eu me esqueci de como Brownie é cansativa mesmo no ensino fundamental um monte de besteiras com que ela se importava diariamente deixava qualquer pessoa normal esgotada Brownie sempre queria participar das coisas ou criá-las para que outras pessoas participassem e aí tentava assumir o comando de todas as coisas que ela criava ou de que passava a participar mas Brownie não é entediante isso eu tenho que admitir ficamos sentados em silêncio observando os últimos carros saírem do estacionamento enquanto Brownie bebe do cantil de vez em quando quando finalmente tiro a bebida dela fico surpreso ao notar como está leve eu duvido que ela esteja acostumada a beber destilado puro parece mais o tipo de garota que curte um coquetel se tanto eu reponho o cantil no bolso quando Brownie puxa de leve a minha manga sabe eu queria ter falado com você quando aconteceu fiquei triste mesmo ao saber da sua mãe ela diz hesitante meu tio morreu num acidente de carro também mais ou menos na mesma época eu queria te dizer alguma coisa mas você e eu sabe a gente realmente não se Brownie foi parando de falar com a mão ainda pousada no meu braço falava completei tudo bem sinto muito pelo seu tio você deve sentir muita saudade dela eu não queria falar sobre a minha mãe a ambulância veio bem rápido hoje né Brownie fica um pouco corada e recolhe a mão mas acompanha a mudança rápida de assunto como você sabia o que fazer pelo Simon eu dou de ombros todo mundo sabe que ele tem alergia a amendoim é o que se faz eu não sabia da caneta Brownie ri pelo nariz Cooper te deu uma caneta de verdade como se você fosse escrever um bilhete para ele ou algo assim ai meu Deus ela bate com a cabeça na parede com tanta força que deve ter quebrado alguma coisa eu deveria ir para casa isso não serve de nada na melhor das hipóteses a oferta da carona está de pé eu não espero que ela aceite mas Brownie diz claro porque não e estende a mão ela cambaleia um pouco enquanto ajuda a se levantar não achei não achei que o álcool fosse bater após 15 minutos mas talvez tenha subestimado o fator peso leve de Brownie rojas talvez eu devesse ter tirado o cantil antes onde você mora pergunto enquanto monto no assento e coloco a chave na ignição na rua não digo nada vai devagar vai devagar ok pede com um certo nervosismo quando dou partida na moto eu gostaria de irritá-la mais porém saio do estacionamento na metade da minha velocidade normal e embora não achasse que isso fosse possível ela me aperta com mais força ainda nós andamos de moto assim com a sua cabeça dentro do capacete e pressionada contra as minhas costas e eu apostaria mil dólares se tivesse esse dinheiro que os olhos de Brownie estão bem fechados até chegarmos na sua casa como era de se esperar ela mora numa enorme mansão vitoriana com um jardim grande e um monte de árvores e flores complicadas há um SUV da Volvo na entrada da garagem e minha moto que sendo generoso pode ser chamada de clássica parece tão ridícula ao lado dele quanto o Brownie deve parecer atrás de mim por falar de coisas que não combinam ela salta da moto e se atrapalha com o capacete eu solto as presilhas ajudo o Brownie a retirá-lo e desembaraço uma mecha de cabelo que se prendeu na tira ela respira fundo e ajeita a saia isso foi aterrorizante diz levando um susto quando um telefone toca onde está minha mochila nas suas costas ela tira a mochila dos ombros e arranca o celular do bolso frontal alô sim eu posso sim aqui é a Brownie você ai Deus tem certeza a mochila escorrega da mão e caia aos seus pés obrigada por ligar Brownie abaixa o telefone e me olha fixamente com os olhos arregalados e vidrados Nate ele morreu diz ela Simon morreu capítulo 3 Browin terça-feira 25 de setembro às 8 horas e 50 minutos não consigo parar de fazer as contas na cabeça são 8 e 50 da manhã de terça-feira e a 24 horas Simon participou da chamada pela última vez 6 horas e 5 minutos antes do momento que fomos para a detenção uma hora depois ele morreu 17 anos morreu assim do nada eu escorrego para a carteira no canto dos fundos da sala e sinto 25 cabeças se virarem na minha direção quando me sento mesmo sem o falando nisso para fornecer uma atualização dos fatos a notícia da morte de Simon esteve por toda parte na hora do jantar ontem à noite recebi várias mensagens de todas as pessoas para quem um dia eu dei meu número você está bem? minha amiga e o mico estende o braço e aperta a minha mão faço que sim mas o gesto piora ainda mais o latejar da minha cabeça descobri que meio cantil de whisky com estômago vazio é uma péssima ideia felizmente meus pais ainda estavam no trabalho quando Nate me deixou em casa e minha irmã Maeve me empurrou o café com ela abaixo o suficiente para eu estar meio lúcida quando eles chegaram qualquer efeito remanescente meus pais colocaram na conta do trauma toca o primeiro sinal mas o estalo do alto-falante que geralmente antecede aos anúncios da manhã nunca acontece em vez disso a professora que realiza a chamada a senhora Park pigarreia e se levanta da mesa ela segura uma folha de papel que treme na mão quando começa a ler a seguir um anúncio oficial da administração do colégio Bayville sinto muitíssimo ter que compartilhar essa terrível notícia na tarde de ontem um dos colegas de vocês Simon Keller sofreu uma grave reação alérgica a assistência médica foi chamada de imediato e chegou com rapidez mas infelizmente tarde demais para ajudar o Simon ele morreu no hospital pouco tempo depois de dar entrada um burburinho agitado percorre a sala enquanto alguém contém um pranto metade da turma já está com o celular na mão que se danem as regras hoje suponho mas antes que eu me controle tiro o telefone da mochila e arrasto as telas até o falando nisso eu meio que espero uma notificação sobre a notícia quente sobre a qual Simon se vangloriou ontem antes da detenção mas é claro que não há nada a não ser as notícias da semana passada nosso baterista e maconheiro favorito está investindo em uma carreira no cinema o RC instalou uma câmera na luminária do quarto e está realizando pré-estreias para todos os amigos vocês foram avisados meninas talvez seja tarde demais para a KL todo mundo viu flerte entre a maluquete TC e o novo riquinho GR mas quem diria que pudesse ser algo mais sério aparentemente não o namorado dela que se sentou na arquibancada do jogo de sábado sem perceber nada enquanto T e G davam os amassos calientes bem embaixo do seu nariz foi mal JD você é sempre o último a saber a questão com falando nisso era que muito provavelmente tudo ali era verdadeiro Simon criou o aplicativo no segundo ano depois de passar o recesso da primavera em uma colônia de férias cara para programadores no vale do silício e ninguém além dele tinha permissão de postar Simon tinha fontes pelo colégio inteiro e era exigente e cuidadoso com o que relatava as pessoas geralmente negavam ou ignoravam mas ele nunca estava errado jamais apareci não falando nisso sou muito certinha para tanto tem apenas uma coisa que Simon poderia ter escrito sobre mim mas teria sido impossível ele descobrir agora acho que isso nunca vai acontecer mesmo a senhora Park ainda está falando nessa situação ação de luto haverá apoio psicológico disponível no auditório o dia inteiro vocês podem sair da aula a qualquer momento se sentirem necessidade de conversar com alguém sobre essa tragédia o colégio está planejando um velório para Simon após o jogo de futebol de sábado e nós daremos mais detalhes assim que possível também faremos questão de mantê-los informados sobre as providências tomadas pela família assim que soubermos o sinal toca e todos nós nos levantamos para ir embora mas a senhora Parks chama meu nome antes mesmo que eu pegue a mochila Brownie posso falar com você um instante? e o Mico dispara um olhar de solidariedade para mim ao ficar de pé enquanto arrumo uma mecha do cabelo preto revolto atrás da orelha Kate e eu vamos esperar por você no corredor ok? concordo com a cabeça e pego a mochila a senhora Parks ainda está segurando o anúncio na mão quando me aproximo da mesa Brownie a diretora grupta quer que todos vocês que estiveram na sala com Simon recebam apoio psicológico individual hoje ela me pediu para avisar a você que seu horário está marcado para as 11 horas na sala do senhor O'Fahel o senhor O'Fahel é meu orientador e eu conheço muito bem sua sala passei muito tempo lá nos últimos seis meses criando estratégias para entrar na faculdade é o senhor O'Fahel que está dando apoio psicológico? pergunto acho que não seria tão ruim assim A senhora Parks franza testa Ah não o colégio trouxe um profissional Que ótimo passei metade da noite tentando convencer meus pais de que não precisava ver ninguém eles vão adorar saber que me forçaram a passar por isso mesmo assim Tudo bem concordo e fico esperando caso ela tenha mais alguma coisa para me contar mas a professora apenas dá um tapinha no meu ombro sem jeito Como prometido Kate e o Mico estão esperando do lado de fora da porta Elas me flanqueiam enquanto andamos até o primeiro período de cálculo como se estivessem me blindando dos paparazzis intrometidos E o Mico se afasta porém quando vê Ivan Neyman esperando do lado de fora da nossa sala de aula Ei Brownie Ivan está usando sua camisa polo com o monograma E W N bordado em letras cursivas acima do coração Sempre tive curiosidade em saber o que era o W Walter Wendell William Pelo bem dele espero que seja William Você recebeu minha mensagem ontem à noite? Recebi Precisa de alguma coisa? Quer companhia? Sendo essa a única vez que Ivan Neyman me mandou uma mensagem na vida Meu lado cínico decidiu que ele estava querendo um lugar na primeira fila das coisas mais chocantes que jamais aconteceu no colégio Bayville Recebi sim Obrigada mas eu estava muito cansada Bem se você estiver afim de conversar me avise Ivan olha para o corredor que está ficando vazio ele é um defensor da pontualidade a gente devia entrar né? E o Mico dá um sorriso para mim quando nos sentamos e sussurra Ivan não parava de me perguntar onde você estava durante o treino de ontem para a Olimpíada de Matemática eu gostaria de estar tão entusiasmada quanto o Mico mas em algum momento entre a detenção e o cálculo eu perdi todo o interesse em Ivan Newman talvez fosse estresse pós-traumático causado pela situação envolvendo Simon mas agora eu não consigo lembrar o que me atraiu de início não que eu tivesse estado totalmente afim de Ivan em algum momento eu achava inclusive que Ivan e eu tínhamos potencial para ser um casal sério só até a formatura quando romperíamos de maneira amigável e seguiríamos para faculdades diferentes o que agora eu percebo é que é bastante desinteressante mas namoro no ensino médio também é para mim de qualquer forma deixo a aula de cálculo passar com a mente muito muito distante da matemática de repente ela acaba e estou andando para a aula de inglês avançado com Kate e o Mico minha cabeça ainda está tão cheia com tudo que aconteceu ontem que quando passamos por Nate no corredor parece perfeitamente natural chamá-lo Oi Nate eu paro surpreendendo a nós dois e ele para também Ei responde Nate seu cabelo preto está mais desalinhado do que nunca e tenho certeza de que ele está usando a mesma camiseta de ontem de alguma forma porém para ele aquele estilo funciona um pouco bem demais tudo a respeito da complexão alta e magra de Nate as maçãs do rosto angulosas e os olhos separados e delineados estão me fazendo perder a linha de raciocínio Kate e o Mico também estão encarando Nate mas de uma forma diferente mais como se ele fosse um animal imprevisível de zoológico em uma jaula frágil conversas no corredor com Nate McCauley não fazem parte exatamente da nossa rotina você já teve a sua sessão de apoio psicológico pergunto seu rosto exipe uma expressão totalmente vaga minha o que? apoio psicológico por causa do luto pelo Simon nenhum professor te disse isso na hora da chamada eu acabei de chegar aqui responde ele arregala os olhos jamais esperei que Nate ganhasse qualquer prêmio por pontualidade mas são quase dez da manhã ah bem todos nós que estivemos lá devemos ter sessões individuais a minha é às onze meu Deus murmura Nate enquanto passa a mão pelo cabelo o gesto atrai meus olhos para o seu braço onde ficam até Kate pigarrear meu rosto fica vermelho quando recupero a atenção tarde demais para registrar seja lá o que ela disse enfim a gente se vê murmuro e o mico dobra a cabeça na direção da minha assim que ficamos fora do alcance de sermos ouvidos parece que ele acabou de rolar da cama sussurra ela e não sozinho eu espero que você tenha tomado um banho de desinfetante depois que saiu da moto dele acrescenta Kate ele é uma puta eu olho feio para ela você percebe que é sexista chamá-lo de puta né se tem que usar algum termo podia pelo menos escolher um que não ofendesse apenas as mulheres não importa diz Kate com desdém a questão é que ele é uma DST ambulante eu não respondo essa é a reputação de Nate claro mas nós realmente não sabemos nada sobre ele quase conto para Kate como ele foi cuidadoso ao me dar carona para casa ontem só que não sei o que estaria tentando provar fazendo isso após aula de inglês sigo para a sala do doutor Ofahel e ele me chama para entrar com um gesto quando bato na porta aberta sente-se Brownie a doutora Resnick está um pouco atrasada mas ela estará aqui em breve eu me sento diante dele e espio meu nome rabiscado na pasta de cartolina meticulosamente colocada no meio da mesa faço um gesto para pegá-la e hesito sem saber se é confidencial mas ele empurra a pasta para mim sua recomendação do organizador de simulação estudantil da ONU com tempo de sobra para o prazo de admissão antecipada de Yale eu suspiro aliviada ah obrigada digo e pego a pasta é a última que eu estava esperando Yale é uma tradição familiar meu avô foi professor visitante lá e se mudou com a família inteira da Colômbia para New Haven quando pegou a cátedra todos os filhos incluindo meu pai se formaram lá e foi em Yale que meus pais se conheceram eles sempre disseram que nossa família não existiria se não fosse por Yale de nada o senhor oufarrel se enrecosta e ajusta os óculos suas orelhas estavam ardendo mais cedo o senhor Camino passou por aqui para perguntar se você se interessaria em ser tutora de química nesse semestre um bando de calouros brilhantes está tendo dificuldades como você teve no ano passado eles adorariam aprender uns métodos de alguém que acabou gabaritando a matéria tenho que engolir em seco duas vezes antes de responder eu me interessaria respondi com o máximo de alegria possível mas talvez já esteja com compromissos demais dou um sorriso que fica repuxado demais sobre os dentes não se preocupe você tem muita coisa para resolver química foi a única matéria em que tive dificuldades tanto que a minha média foi 5 no meio do semestre a cada teste que eu fracassava parecia que as universidades tradicionais ficavam mais distantes até o senhor oufarrel começou a sugerir sutilmente que qualquer faculdade de primeira linha serviria então eu consegui aumentar minhas notas e tirei um 10 no fim do ano mas tenho certeza absoluta de que ninguém quer que eu compartilhe meus métodos com outros alunos vejo você hoje a noite Kili pega minha mão enquanto andamos até os armários depois do almoço e ergue o olhar para mim com grandes olhos escuros a mãe é sueca e o pai filipino e a combinação faz de Kili a menina mais bonita do colégio de longe nós não nos encontramos muito essa semana por causa do beisebol e dos compromissos de família e dá para perceber que ela está ficando impaciente Kili não é exatamente grudenta mas precisa de convivência regular como casal não sei respondo eu estou bem atrasado com os deveres de casa os lábios perfeitos de Kili se curvam para baixo e dá para perceber que ela está prestes a reclamar quando uma voz vem flutuando até o alto-falante atenção por favor Cooper Clay Nate McCauley Adelaide Prentiss e Brownie Rojas queiram se apresentar à diretoria por favor Cooper Clay Nate McCauley Adelaide Prentiss e Brownie Rojas à diretoria Kili olha em volta como se esperasse uma explicação o que significa isso? algo a ver com Simon? acho que sim dou de ombros há dois dias respondi o interrogatório da diretora Grupta sobre o que aconteceu durante a detenção mas talvez ela esteja preparando outra rodada de perguntas meu pai falou que os pais de Simon tem muitos contatos na cidade e o colégio deve estar preocupado em ser processado caso tenha sido negligente de alguma forma melhor eu ir falo com você mais tarde ok? dou um beijo rápido no rosto de Kili coloco a mochila no ombro e sigo pelo corredor quando chego à diretoria a recepcionista aponta para uma pequena sala de reuniões que já está cheia de gente a diretora Grupta Ed Brownie Nate e um policial minha garganta fica um pouco seca quando me sento na última cadeira vazia Cooper ótimo agora podemos começar a diretora entrelaça as mãos diante de si e olha em volta da mesa eu gostaria de apresentar o agente Hank Budapest do departamento de polícia de Bayville ele tem algumas perguntas sobre o que vocês testemunharam na segunda-feira o agente Budapest aperta a mão de cada um de nós a seguir ele é jovem mas está ficando careca tem cabelo castanho claro e sardas não é muito intimidador em termos de autoridade é um prazer conhecer todos vocês isso aqui não deve levar muito tempo mas após falar com a família de Kelleher nós queremos examinar mais a fundo a morte de Simon os resultados da autópsia saíram hoje de manhã e já? interrompe Brownie o que rende um olhar feio da diretora grupta que ela nem percebe eles geralmente não levam mais tempo? resultados preliminares podem ficar disponíveis dentro de dois dias explica o agente Budapeste esses foram bastante definitivos e mostram que Simon morreu de uma grande dose de óleo de amendoim ingerido pouco antes da crise alérgica o que os pais acharam estranho considerando como ele sempre foi cuidadoso com o que comia e bebia todos vocês disseram a diretora grupta que Simon bebeu um copo d'água antes de entrar em colapso certo? todos nós concordamos com a cabeça e o agente Budapeste continua o copo contém traços de óleo de amendoim então parece claro que Simon morreu por causa daquela bebida o que estamos tentando descobrir agora é como o óleo de amendoim conseguiu entrar no copo ninguém fala Ed encontra meu olhar e depois vira o rosto com a testa um pouco franzida alguém se lembra onde Simon pegou o copo? pergunta o agente Budapeste e pousa a caneta sobre um bloco em branco diante de si eu não estava prestando atenção responde Brownie estava escrevendo a redação eu também fala Ed embora eu pudesse jurar que ela nem sequer tinha começado Nate alonga o corpo e encara o teto eu me lembro digo ele pegou o copo de uma pilha perto da pia a pilha estava de cabeça pra baixo ou virada pra cima de cabeça pra baixo respondo Simon puxou o copo de cima você notou algum líquido saindo quando ele pegou o copo? Simon balançou o copo? eu não me recordo não ele apenas encheu de água e depois bebeu? sim digo mas Brownie me corrige não diz ela não imediatamente ele falou por um tempo lembra? Brownie se volta para Nate ele perguntou se Nate colocou os celulares nas nossas mochilas aqueles que fizeram a gente ficar em detenção com o senhor Avery os celulares certo o agente butapeste rabisca alguma coisa no bloco ele não disse aquilo como uma pergunta mas Brownie explica mesmo assim alguém pregou uma peça na gente diz ela é por isso que estávamos na detenção o senhor Avery encontrou telefones nas nossas mochilas mas eles não eram nossos Brownie se volta para a diretora Gupta com uma expressão ofendida não foi justo mesmo eu queria perguntar se isso é uma coisa que vai ficar no nosso currículo permanente Nate revira os olhos não fui eu alguém enfiou um celular na minha mochila também a diretora Gupta franza a testa essa é a primeira vez que ouço falar disso eu dou de ombro quando ela me encara aqueles celulares foram a última coisa na minha cabeça nos últimos dias o agente Budapeste não pareceu surpreso o senhor Avery mencionou esse fato quando eu me encontrei com ele mais cedo ele disse que nenhum dos alunos foi pegar os telefones então pensou que deve ter sido um trote afinal de contas o policial enfia a caneta entre o indicador e o dedo médio e bate na mesa de maneira ritmada esse é o tipo de brincadeira que Simon poderia ter feito com todos vocês não vejo motivo responde Ed havia um celular na mochila dele também além disso eu mal conhecia você esteve no conselho do baile dos calouros com ele comenta Brownie Ed pestaneja como se só agora se lembrasse de que isso era verdade algum de vocês teve problemas com Simon perguntou agente Budapeste eu ouvi falar sobre o aplicativo que ele criou o falando nisso certo ele está olhando para mim então concordo vocês já estiveram nele alguma vez todo mundo balança a cabeça a lancer Nate um monte de vezes responde ele por quais motivos indaga o agente Budapeste Nate dá um risinho irônico por umas merdas ele começa mas é interrompido pela diretora Gupta olhe o linguajar Sr. McCauley por umas besteiras corrige Nate quem estou pegando na maioria das vezes isso lhe incomoda ser motivo de fofocas não mesmo ele parece estar sendo sincero acho que aparecer em um aplicativo de fofocas não é grande coisa comparado a ser preso se é que isso é verdade Simon nunca postou então ninguém parece saber exatamente qual é o lance com Nate é meio patético que Simon fosse nossa fonte mais confiável de notícias o agente Budapeste olha para o restante de nós mas vocês três não? todos balançamos a cabeça novamente vocês algum dia se preocuparam com aparecer no aplicativo do Simon? sentiram como se alguma coisa estivesse pairando sobre vocês ou algo assim? eu não respondo mas a voz não sai tão confiante quanto eu gostaria desvio o olhar do agente Budapeste e flagro Eddie e Brownie com expressões opostas Eddie está pálida como um fantasma e Brownie vermelha como um tijolo Nate observa as duas por alguns segundos reclina a cadeira para trás e olha para o agente Budapeste todo mundo tem segredos diz ele certo? minha série de exercícios entra a noite adentro mas meu pai faz todo mundo esperar até que eu termine para que todos possamos jantar juntos meu irmão Lucas agarra o estômago e cambaleia até a mesa com um olhar sofrido quando finalmente nos sentamos às sete horas o assunto da conversa é o mesmo da semana inteira Simon era de imaginar que a polícia fosse se envolver em algum momento diz o pai enquanto coloca no prato uma pequena montanha de purê de batatas com a colher algo não está certo na forma como aquele rapaz morreu ele deu um muxoxoxo de desdém óleo de amendoim no sistema hidráulico talvez os advogados vão fazer a festa com isso os olhos dele estavam esbugalhados e saindo da cabeça assim? pergunta Lucas fazendo uma careta meu irmão tem 12 anos e a morte de Simon não é nada além de sangue de videogame para ele minha avó estende o braço e dá um tapa nas costas da mão de Lucas ela mal chega a 1,50m de altura tem uma cabeça cheia de cachos brancos mas não brinca em serviço cala a boca a não ser que seja para falar daquele pobre rapaz com respeito a vovó mora conosco desde que nos mudamos para cá vindo do Mississipi há 5 anos fiquei surpreso dela ter nos acompanhado nosso avô morreu há anos mas a vovó tinha muitos amigos e clubes que a mantinham ocupada por lá agora que moramos aqui há algum tempo eu entendo nossa casa em estilo colonial é bem simples custa 3 vezes o que a casa do Mississipi custava e sem o dinheiro da vovó não conseguiríamos bancá-la mas é possível jogar beisebol o ano inteiro em Bayville e a cidade tem um dos melhores programas de ensino médio do país em algum momento o pai espera que eu faça essa hipoteca gigante e o emprego que ele odeia valerem a pena talvez eu consiga depois que o meu arremesso melhorou em 8 km por hora no decorrer do verão acabei em quarto lugar nas previsões que a ESPN faz para a sessão de liga de beisebol no ano seguinte também estou sendo sondado para um monte de universidades e não me importaria de ir para lá primeiro mas o beisebol não é o mesmo que o futebol americano ou o basquete se um cara consegue uma vaga nos times pequenos saindo do ensino médio ele geralmente vai o pai aponta para mim com a faca você tem um jogo de exibição no sábado não se esqueça como se eu pudesse o horário está pendurado pela casa inteira Kevin talvez fosse melhor um fim de semana de folga murmura minha mãe mas sem convicção ela sabe que essa é uma batalha perdida a melhor coisa que Cooperstown pode fazer é seguir com a vida responde o pai ficar de corpo mole não vai reviver aquele garoto que Deus o tenha os olhinhos vivos da vovó se voltam para mim espero que você perceba que nenhum de vocês podia ter feito alguma coisa por Simon Cooper a polícia tem que colocar os pingos nos is só isso não sei não o agente Budapeste não parou de me perguntar sobre o sumiço das canetas de adrenalina e quanto tempo eu fiquei sozinho na sala de enfermaria quase como se ele pensasse que eu pudesse ter feito alguma coisa com elas antes que a senhora Grayson aparecer mas o policial não chegou a dizer isso se ele acha que alguém aprontou com Simon não sei porque não está investigando o Nate se qualquer um me perguntasse o que ninguém fez eu gostaria de saber como um cara assim sabia sobre as tais canetas de adrenalina para início de conversa nós mal acabamos de recolher a louça da mesa quando a campainha toca e Lucas dispara para a porta aos berros eu atendo alguns segundos depois ele grita de novo é Kili a vovó fica em pé com dificuldades e usa a bengala com cabo de caveira que Lucas escolheu no ano passado quando se conformou com o fato de que não podia andar mais por conta própria achei que vocês dois não tivessem planos hoje à noite Cooper não tínhamos murmuro quando Kili entra na cozinha com um sorriso e me abraça forte pelo pescoço como vai você sussurra ela no meu ouvido e os lábios macios roçam na minha bochecha pensei em você o dia inteiro ok respondo ela recua mete a mão no bolso mostra rapidamente uma embalagem de celofane e me dá um sorriso Red Vines com certeza não faz parte da minha dieta nutricional mas são meus doces de alcaçuz prediletos no mundo todo essa garota sabe me irritar e meus pais que exigem alguns minutos de conversa educada até saírem para o campeonato de boliche deles também meu celular apita e eu o puxo do bolso oi gato eu abaixo a cabeça para esconder o sorriso que subitamente surge no canto da boca e respondo a mensagem oi vamos nos ver hoje à noite agora não dá te ligo depois ok saudades Kili está falando com a minha mãe os olhos acesos com interesse ela não está fingindo Kili não é apenas linda ela é o que a vovó chama de feita inteirinha de açúcar uma garota genuinamente doce todo cara de baby o que iria ser eu saudades também capítulo 4 Ed quinta-feira 27 de setembro às 19 horas e 30 minutos eu deveria estar fazendo o dever de casa antes que Jake passe aqui mas em vez disso estou sentada à penteadeira do quarto massageando a pele próxima ao meu couro cabeludo a maciez na têmpora esquerda dá a impressão de que vai se transformar em uma daquelas enormes espinhas horríveis que aparecem de tantos em tantos meses sempre que estou com uma dessas sei que é tudo que as pessoas conseguem ver vou ter que usar o cabelo solto por um tempo que é a maneira preferida de Jake de qualquer forma meu cabelo é a única coisa em que tenho 100% de confiança o tempo todo estive no Glance Dinner na semana passada com minhas amigas sentada ao lado de Kili em frente ao grande espelho e ela esticou o braço e passou a mão pelo meu cabelo enquanto sorria para os reflexos podemos trocar por favor só por uma semana pediu ela eu sorri para Kili mas desejei que estivesse sentada do outro lado da mesa odeio quando Kili e eu estamos lado a lado ela é tão linda com aquela pele morena cílios longos e lábios de Angelina Jolie Kili é a protagonista de um filme e eu sou a melhor amiga figurante cujo nome a pessoa esquece antes que os créditos comecem a subir a campainha toca mas sei que não devo esperar que Jake suba a escada imediatamente minha mãe vai sequestrá-la por pelo menos 10 minutos ela não se cansa de ouvir sobre o caso de Simon e conversaria sobre a reunião de hoje com a gente Budapeste a noite inteira se eu deixasse divido o cabelo em partes e passo a escova em cada lado a mente continua voltando para Simon ele tinha sido uma presença constante no nosso grupo desde o primeiro ano mas nunca foi um de nós tinha apenas uma amiga de verdade uma garota meio gótica chamada Janai eu achava que os dois estavam juntos até que Simon começou a chamar todas as minhas amigas para sair claro que nenhuma nunca disse sim embora ano passado antes de começar a namorar Cooper Killy ficou super bêbada numa festa e deixou Simon beijá-la por 5 minutos em um closet ela levou anos para se livrar dele depois daquilo eu não sei no que Simon estava pensando para ser sincera Killy só curte um único tipo atleta ele devia ter corrido atrás de alguém como Brownie ela é bonitinha o suficiente de um jeito discreto com olhos cinzentos interessantes e um cabelo que provavelmente ficaria ótimo se algum dia o soltasse além disso Simon e ela devem ter se esbarrado o tempo todo nas turmas avançadas só que hoje eu tive a impressão de que Brownie não gostava muito de Simon ou não gostava nada quando o agente Budapeste falou como Simon morreu Brownie pareceu sei lá que não estava triste há uma batida na porta e eu a vejo se abrir pelo espelho continuo escovando o cabelo enquanto Jake entra ele arranca os tênis e desaba na minha cama com um cansaço exagerado de braços abertos ao lado do corpo sua mãe me exauriu Edson eu nunca encontrei alguém que conseguisse fazer a mesma pergunta de tantas maneiras nem me fale digo levantando para me juntar a ele Jake passa o braço por mim e eu me recosto em seu corpo com a cabeça no ombro e a mão no peito nós sabemos como nos encaixar perfeitamente e isso me relaxa pela primeira vez desde que fui chamada à sala da diretora Gupta passo os dedos por seus bíceps Jake não é tão definido quanto o Cooper que é praticamente um super herói com toda a malhação de nível profissional que ele faz mas para mim Jake é o equilíbrio perfeito entre músculo e magro ele é rápido o melhor running back que o colégio Bayville viu em anos ele não atrai tanta atenção quanto o Cooper mas algumas universidades estão interessadas e Jake tem uma boa chance de conseguir uma bolsa a senhora Kelleher me chamou revela ele minha mão para a subida do braço de Jake enquanto encara o tom vívido de azul de algodão de sua camiseta a mãe do Simon por quê? ela me pediu para carregar o caixão do enterro vai ser no domingo responde Jake dando de ombros eu disse que sim não posso recusar posso? eu as vezes me esqueço de que Simon e Jake foram amigos no ensino fundamental antes de Jake se tornar um atleta e Simon virar o que quer que ele fosse no primeiro ano do ensino médio Jake entrou para um time principal de futebol americano e começou a andar com Cooper que já era uma lenda em Bayville depois de quase ter levado seu time do ensino fundamental para o torneio nacional de beisebol infantil como arremessador no segundo ano os dois eram basicamente os reis da nossa turma e Simon era apenas um garoto esquisito qualquer que Jake conhecia eu desconfio de que Simon tenha lançado falando nisso para impressionar Jake Simon descobriu que alguns rivais do futebol estavam por trás do assédio sexual de algumas caloras através de mensagens anônimas de texto e postou isso num aplicativo chamado Depois da Aula aquilo atraiu um monte de atenção por algumas semanas e Simon também aquela deve ter sido a primeira vez que alguém em Bayville o notou Jake provavelmente deu um tapinha nas costas de Simon uma vez e se esqueceu daquilo só que Simon seguiu em frente e criou o próprio aplicativo fofoca como serviço de utilidade pública não vai muito longe então ele começou a postar coisas mais triviais e mais pessoais do que o escândalo das mensagens de conteúdo sexual ninguém mais pensou que ele era um herói mas aquela altura todos estavam ficando com medo de Simon e acha que para ele aquilo quase dava no mesmo Jake porém geralmente defendia Simon quando nossos amigos o criticavam por causa do falando nisso não é como se ele estivesse mentindo observa Jake parem de fazer coisas na encolha e ninguém vai ter problemas às vezes Jake consegue ser bem direto no seu raciocínio é fácil quando nunca se cometeu um erro nós ainda vamos para a praia amanhã de noite se não houver problema diz ele agora enroscando meu cabelo nos dedos Jake fala como se aquilo dependesse de mim mas ambos sabemos que ele é responsável por nossa vida social é claro murmuro quem vai não diga TJ Cooper e Kili devem ir embora ela não tenha certeza se ele está afim Luiz e Olivia Vanessa Tyler Noah Sarah não diga TJ e TJ ah não sei se a minha imaginação ou se TJ que costumava viver a margem do nosso grupo como garoto novo virou o centro das atenções quando na verdade eu gostaria que ele sumisse de vez ótimo digo sem emoção e subo o rosto para beijar o maxilar de Jake é aquele momento do dia quando está um pouco áspero o que é uma novidade nesse ano Adelaide a voz da minha mãe surge pela escada estamos saindo Justin e ela vão a algum lugar no centro quase toda noite geralmente é restaurante mas às vezes há boates Justin tem só 30 anos e ainda curte toda aquela cena noturna minha mãe também curte quase do mesmo jeito especialmente quando as pessoas confundem e acham que ela é da mesma idade de Jake ok respondo e ouço a porta bater após um minuto Jake se debruça para me beijar e a mão entra embaixo da minha camiseta um monte de gente acha que Jake e eu transamos desde o primeiro ano mas não é verdade ele quis esperar até o baile dos calouros foi um grande evento Jake alugou um quarto de hotel de luxo que ele encheu de velas e flores e comprou uma lingerie fantástica da Victoria's Secret para mim eu não teria me incomodado com alguma coisa um pouco mais espontânea eu acho mas sei que tenho muita sorte de ter um namorado que se importe a ponto de planejar cada detalhezinho tudo bem com isso aqui? os olhos de Jake vasculham meu rosto ou você prefere ficar apenas de bobeira? as sobrancelhas se erguem como se fosse uma pergunta de verdade mas a mão continua descendo eu nunca recuso Jake é como minha mãe disse quando me levou pela primeira vez para tomar a pílula se você diz não muitas vezes logo outra pessoa vai aparecer para dizer sim de qualquer forma eu quero tanto quanto ele eu vivo por esses momentos de intimidade com Jake eu acho que eu entraria dentro dele se fosse possível está mais do que bem asseguro e puxo Jake para cima de mim Nate quinta-feira 27 de setembro às 20 horas eu moro naquela casa aquela pela qual as pessoas passam de carro e dizem eu não acredito que alguém de fato vive ali nós moramos naquela casa mas o termo morar talvez seja um exagero passo o máximo de tempo fora dali e meu pai está semi-morto a casa fica no limite de Béville o tipo de rancho ferrado que os ricos compram para demolir a chaminé está se desintegrando desde que eu tinha 10 anos sete anos mais tarde todo o resto se juntou a ela a pintura está descascada as persianas caídas os degraus de concreto na frente com rachaduras escancaradas o jardim está ruim do mesmo jeito a grama quase chega aos joelhos e depois da seca do verão ela ficou amarelada eu costumava cortá-la até que me toquei que cuidar do jardim é um desperdício de tempo que nunca acaba quando entro vejo meu pai desmaiado no sofá com uma garrafa vazia de destilado na frente ele considera um golpe de sorte ter caído de uma escada quando consertava um telhado há alguns anos na época em que ainda era um alcóolo atroperante acabou ganhando o valor do seguro contra acidentes de trabalho e passou a ser suficientemente inválido e a receber aposentadoria do governo que para um cara como meu pai é como se tivesse ganhado na loteria agora ele pode beber sem ser interrompido enquanto o pagamento continua caindo na conta o dinheiro não é muito de qualquer forma gosto de ter ver por assinatura manter minha moto rodando e de vez em quando comer algo mais do que um macarrão com queijo e é por isso que arrumei um trabalho de meio expediente e passo 4 horas distribuindo saco plástico cheio de analgésico por San Diego depois das aulas obviamente não é algo que eu deveria estar fazendo especialmente após ter sido preso por traficar maconha no verão e estar em liberdade condicional mas nada paga tão bem e exige tão pouco esforço vou para a cozinha abro a porta da geladeira e tiro os restos de comida chinesa há uma foto presa por um imã rachada com uma janela quebrada meu pai minha mãe e eu aos 11 anos bem antes dela ir embora minha mãe era bipolar e não prestava muita atenção na medicação então não é como se eu tivesse tido uma infância fantástica enquanto ela esteve aqui a memória mais antiga que tenho é da minha mãe deixando cair um prato e depois se sentando no chão em meio aos cacos chorando sem parar uma vez eu saltei do ônibus enquanto ela estava jogando todas as nossas coisas pela janela várias vezes minha mãe se encolhia num canto da cama e não se mexia durante dias só que as fases maníacas eram uma viagem no meu aniversário de 8 anos ela me levou a uma loja de departamentos me entregou um carrinho e disse para eu enchê-lo com o que quisesse quando eu tinha 9 anos e curtia répteis minha mãe me surpreendeu ao montar um terrário na sala de estar com um dragão barbudo nós o chamamos de Stan por causa de Stan Lee e eu ainda tenho bicho esses animais vivem pra sempre meu pai não bebia tanto naquela época e assim os dois conseguiram me colocar na escola e em atividades esportivas aí minha mãe interrompeu completamente a medicação e começou a tomar outras substâncias que mexe com a sua cabeça sim eu sou o babaca que trafica drogas após elas terem destruído a própria mãe mas para deixar claro eu não vendo nada além de maconha e analgésicos minha mãe teria ficado de boa se tivesse se mantido longe da cocaína durante um tempo ela voltava de poucos e poucos meses depois uma vez por ano a última vez que a vi foi quando eu tinha 14 anos e meu pai começou a desmoronar minha mãe não parava de falar sobre a fazenda comunitária para onde tinha se mudado no Oregon e como lá era ótimo que ela me levaria e eu poderia ir à escola com todos os garotos hippies plantar frutinhas silvestres orgânicas e seja lá que diabos eles faziam ela comprou para mim um sundae enorme no Glens Dinner como se eu ainda tivesse 8 anos e me contou tudo a respeito da fazenda comunitária você vai gostar de lá Nathaniel todo mundo é tão tolerante ninguém te rotula como fazem aqui parecia uma mentira mesmo na época mais melhor do que Bayville então eu fiz a mala coloquei Stan na caixinha de transporte e esperei por ela nos degraus da frente devo ter passado metade da noite sentado lá um verdadeiro trouxa da porra até que finalmente me toquei de que minha mãe não ia aparecer acabou que aquela aí da Glens Dinner foi a última vez que a vi na vida enquanto a comida chinesa esquenta eu cuido de Stan que ainda tem uma pilha de frutas e legumes murchos e alguns grilos vivos de hoje de manhã eu levanto a tampa do terrário e ele pisca pra mim de cima da pedra Stan é muito tranquilo e não dá muitos gastos que é a única razão pra ter conseguido se manter vivo nessa casa por oito anos qual é Stan? eu o coloco no ombro pego a comida e desmorono em uma poltrona diante do meu pai em coma ele está com a tv ligada na liga de beisebol e eu desligo porque a odeio beisebol e b porque o jogo me faz lembrar de Cooper Clay que me faz lembrar de Simon Kelleher e de toda aquela cena revoltante na detenção eu jamais gostei do garoto mas aquilo foi horrível e pensando bem Cooper foi quase tão inútil quanto a loura Brownie foi a única que fez alguma coisa além de balbuciar que nem uma idiota minha mãe gostava da Brownie ela sempre anotava nas atividades escolares como no alto de natal no quarto ano do fundamental quando eu fui um pastor e Brownie foi a Virgem Maria alguém roubou o menino Jesus antes de começarmos provavelmente para sacanear Brownie porque ela levava tudo a sério demais mesmo naquela época ela foi até a plateia pegou uma bolsa emprestada embrulhou no cobertor e levou nos braços como se nada tivesse acontecido aquela garota não leva para a casa desaforo de ninguém disse minha mãe em tom de aprovação ok para falar a verdade eu roubei o menino Jesus e foi para zoar com Brownie com certeza teria sido mais engraçado se ela tivesse surtado a jaqueta apita e eu procuro nos bolsos pelo telefone certo quase gargalhei na detenção segunda-feira quando Brownie disse que ninguém tinha dois telefones eu tenho três um para as pessoas que conheço outro para fornecedores e um terceiro para os clientes e mais aparelhos para poder trocá-los mas eu não seria idiota a ponto de levar qualquer um deles para a aula do Sr. Every meus telefones de trabalho estão sempre programados para vibrar então sei que é uma mensagem pessoal eu pego meu iPhone jurássico e vejo uma mensagem de texto de Amber uma garota que conheci numa festa mês passado tá afim? eu hesito Amber é gostosa e nunca fica por muito tempo mas ela esteve aqui há apenas algumas noites as coisas começam a se complicar quando deixo uma transa casual acontecer mais de uma vez por semana mas estou inquieto e uma distração cairia bem chega aí respondo estou prestes a guardar o telefone quando surge outra mensagem é de Chad Postner um cara do colégio com quem saio às vezes viu isso? clico no link da mensagem e abro uma página do Tumblr com uma manchete falando nisso eu tive a ideia de matar Simon enquanto assistia um dateline obviamente andei pensando no assunto por um tempo não é o tipo de coisa que a pessoa faça assim do nada mas como sair impune sempre me deteve não me engano achando que cometi o crime perfeito tenho beleza demais para acabar na prisão no programa um cara matou a esposa assunto típico do dateline certo? é sempre o marido mas na verdade um monte de gente ficou contente de vê-la morta ela provocou a demissão de um colega de trabalho passou a perna no pessoal do conselho municipal e teve um caso com um amigo do marido a mulher era um pesadelo basicamente o cara do dateline não foi muito inteligente contratou alguém para matar a esposa e os registros do celular foram fáceis de rastrear mas antes desses dados surgirem ele tinha uma cortina de fumaça decente por causa de todos os outros suspeitos esse é o tipo de pessoa que se pode matar e sair impune alguém que todo mundo quer ver morto sejamos francos todo mundo no colégio Bayville odiava Simon a diferença é que eu tive coragem suficiente para fazer algo a respeito disso de nada o telefone quase escapa da minha mão outra mensagem de Chad Posner chegou enquanto eu estava lendo as pessoas são perturbadas eu respondo onde você achou isso Posner escreve uma pessoa qualquer mandou o link por e-mail acompanhado do emoji chorando de tanto rir ele acha que isso é uma brincadeira de mau gosto de alguém o que é o que a maioria das pessoas pensaria se elas não tivessem passado uma hora com um policial perguntando de dez maneiras diferentes como o óleo de amendoim foi parar no copo de Simon Keller junto com três outras pessoas que pareciam completamente culpadas nenhuma tinha tanta experiência quanto eu em manter uma expressão séria enquanto a merda está batendo no ventilador ao redor pelo menos nenhuma delas é tão boa nisso quanto eu Capítulo 5 Brownie Sexta-feira 28 de setembro às 18 horas 45 minutos A noite de sexta-feira é um alívio Maeve e eu nos instalamos no quarto dela para uma maratona de buff A Casa Vampiros na Netflix É a nossa última obsessão e eu estava ansiosa por isso a semana inteira mas hoje à noite estamos prestando a metade da atenção Maeve está enroscada no banco embaixo da janela teclando no laptop e eu estou esparramada na cama com Ulisses de James Joyce aberto no Kindle Esse livro está na primeira posição da lista dos 100 melhores romances da biblioteca moderna e estou determinada a terminá-lo antes do fim de semestre mas está indo bem devagar e não consigo me concentrar Hoje no colégio todo mundo só conseguia falar sobre a postagem no Tumblr Um bando de garotos recebeu um link por e-mail ontem à noite de um endereço falando nisso do Gmail e lá pela hora do almoço todo mundo tinha lido a mensagem e o Miko ajuda na sala da diretoria e cestas e ouviu os professores falando sobre tentar rastrear quem fez aquilo através do endereço de IP Duvido que eles tenham sucesso Ninguém com um mínimo de cérebro enviaria algo como aquilo usando tecnologia própria Desde a detenção na segunda-feira as pessoas foram cuidadosas e extremamente gentis comigo mas hoje foi diferente As conversas sempre paravam quando eu me aproximava e o Miko finalmente falou Não é que as pessoas pensem que você mandou o e-mail Elas só acham que é esquisito que vocês tenham sido interrogados pela polícia ontem à noite e aí surge isso como se isso fosse me fazer sentir melhor Imagine só A voz de Maeve me assusta e me traz de volta ao quarto Minha irmã coloca o laptop de lado e tamborila os dedos de leve na janela Nessa época no ano que vem você estará em ela O que você acha que vai fazer lá em uma sexta-feira à noite? Festa do Grêmio? Eu reviro os olhos para ela Claro porque a pessoa recebe um transplante de personalidade juntamente com a carta de aceitação De qualquer forma eu ainda tenho que entrar Você vai entrar? Como não? Eu me remexo inquieta na cama de várias maneiras Nunca se sabe Maeve continua tamborilando os dedos no vidro Se você está sendo modesta por minha causa pode parar Estou bem à vontade no papel de acomodada da família Você não é acomodada Contexto Ela apenas sorri e faz um gesto com a mão Maeve é uma das pessoas mais inteligentes que conheço mas até o primeiro ano do ensino médio ela estava doente demais para frequentar o colégio com consistência Minha irmã foi diagnosticada com leucemia aos 7 anos e só ficou completamente livre da doença a 2 quando fez 14 anos Quase a perdemos em duas ocasiões Uma vez quando eu estava no quarto ano ouvi um padre no hospital perguntar para os meus pais se eles começariam a tomar as providências Eu entendi o que ele quis dizer Abaixei a cabeça e rezei Por favor não leve a minha irmã Eu farei tudo certinho se ela ficar aqui Vou ser perfeita Prometo Depois de tantos anos entrando e saindo do hospital Maeve nunca aprendeu realmente como participar da vida Eu faço isso por nós duas Entro para os clubes venço os prêmios e tiro as notas para conseguir frequentar Yale Como os nossos pais fizeram Tudo isso deixa os dois felizes e evita que Maeve se esforce demais Minha irmã volta a olhar pela janela com a expressão distante de sempre Ela mesma parece um devaneio pálida e etérea O cabelo castanho escuro como o meu mas os olhos da cor de âmbar surpreendentes Estou prestes a perguntar o que está pensando quando ela subitamente se senta com as costas eretas e coloca as mãos em volta dos olhos enfiando a cara na janela Aquele é Nate McCauley Pergunta Maeve Eu dou um muxoxo de desdém sem me mexer E ela diz Estou falando sério Olhe Eu me levanto e me debruço ao lado de Maeve Só consigo distinguir uma silhueta tênue de uma moto na entrada da garagem Mas que diabos Maeve e eu nos entreolhamos e ela dispara um sorrisinho malicioso para mim O que foi? Pergunto num tom que saiu mais agressivo do que eu queria O que foi? imita ela Você acha que eu não me lembro de você suspirando por ele no ensino fundamental? Eu estava doente não morta Não brinque com isso Meu Deus E aquilo foi há milhares de anos A moto de Nate ainda está na entrada da garagem sem se mover O que você acha que ele está fazendo aqui? Só tem um jeito de descobrir A voz de Maeve é irritantemente cantada e ela ignora o olhar feio que recebe de mim enquanto me levanto Meu coração dispara até lá embaixo Nate e eu nos falamos mais no colégio nessa semana do que desde o quinto ano O que é bem verdade ainda não é muita coisa Toda vez que eu o vejo tenho a impressão de que ele mal pode esperar para estar em outro lugar qualquer mas eu continuo esbarrando nele A abertura da porta na frente aciona um refletor em frente à garagem que parece colocar Nate num palco Vou até ele com os nervos à flor da pele e sinto uma enorme vergonha de estar com a habitual roupa de ficar de bobeira com Maeve em casa Chinelos um casaco com capuz e shorts de ginástica Não que Nate esteja fazendo muito esforço Eu já vi aquela camiseta do Guinness pelo menos duas vezes essa semana Oi Nate Cumprimento E aí? Nate tira o capacete e os olhos azuis escuros passam por mim até a nossa porta da frente Oi Ele não diz mais nada por um tempo constrangedor Eu cruzo os braços e espero Finalmente Nate encara o meu olhar com um sorriso irônico que faz meu estômago dar uma lenta pirueta Eu não tenho um bom motivo para estar aqui Você quer entrar? Pergunto sem pensar Nate hesita Aposto que seus pais iam amar isso Ele não sabe da missa a metade O estereótipo que o papai menos gosta é o traficante colombiano e que não gostaria de ouvir sequer uma insinuação de envolvimento com esse tipo da minha parte Mas me vejo dizendo Eles não estão em casa E aí acrescento rapidamente Estou de bobeira com a minha irmã Antes que Nate pense que foi alguma espécie de cantada Ah, ok Nate sai da moto e me segue como se o convite não fosse grande coisa Então eu tento agir com a mesma indiferença Maeve está apoiada na bancada da cozinha quando entramos Embora eu tivesse certeza de que ela estava espiando pela janela do quarto há 10 segundos Você já conhece minha irmã? Maeve? Nate balança a cabeça Não Como vai? Beleza responde Maeve olhando para ele com sincero interesse Eu não tenho ideia do que fazer a seguir quando ele tira a jaqueta e a joga sobre a cadeira da cozinha Como devo fazer sala para Nate McCauley? Não é nem a minha responsabilidade certo? Foi ele que surgiu do nada Eu deveria fazer o que faço normalmente Só que o que eu faço normalmente é ficar sentada no quarto da minha irmã vendo séries retrô de vampiros enquanto meio que leio Ulisses Estou completamente perdida aqui Nate não nota meu incômodo e passa pelas portas francesas que levam a sala de estar Maeve me dá uma cotovelada enquanto seguimos e murmura Que boca tanhermosa Cala a boca reclamo O papai nos estimula a falar espanhol dentro de casa mas duvido de que era isso que ele tivesse em mente e até onde sabemos Nate é fluente na língua Ele para no grande piano e olha para nós Alguém toca? A Brownie responde Maeve antes de eu sequer abrir a boca Fico parada na porta de braços cruzados enquanto ela se senta na poltrona de couro favorita do papai diante da porta de correr que leva para a piscina Ela é muito boa Ah é? Pergunta Nate no mesmo momento que digo Não sou não Você é? Insiste Maeve Franza os olhos e minha irmã regalos dela com falsa inocência Nate passa pela enorme estante de livros de nogueira que cobre uma parede e pega uma foto minha e de Maeve com o mesmo sorriso de janelinha nos dentes diante do castelo da Cinderela na Disneylândia Ela foi tirada seis meses antes do diagnóstico de Maeve e por um longo tempo foi a única foto de férias que tivemos Ele examina a imagem depois dá uma olhadela para mim com um sorrisinho Maeve está certa a respeito da boca de Nate Ela é sexy Você deveria tocar alguma coisa Bem É mais fácil do que falar com ele Eu vou até o banco me sento e ajusto a partitura diante de mim É variações do Cânone que eu venho ensaiando há meses Tenho aulas desde os oito anos e sou tecnicamente bem competente mas nunca fiz as pessoas sentirem alguma coisa Variações do Cânone é a primeira obra que me fez querer tentar Tem algo na maneira como ela cresce Começando suave e amena e depois ganhando volume e intensidade até ser quase raivosa Essa é a parte mais difícil porque em dado momento as notas se tornam agressivas beirando o distoante e eu não consigo reunir forças para tocá-las Não toco variações do Cânone há mais de uma semana A última vez que me atrevi errei tantas notas que até Maeve fez cara feia Ela parece ter se lembrado porque olhou de lado para a Nate e disse Essa é uma música realmente difícil Como se tivesse se arrependido subitamente de me colocar para passar vergonha Mas que se dane Essa situação toda é surreal demais para ser levada a sério Se eu acordasse amanhã e Maeve me dissesse que sonhei com tudo isso eu acreditaria completamente E então começo e imediatamente a música parece diferente mais solta com menos esforço para chegar às partes mais difíceis Por alguns minutos eu me esqueço das pessoas na sala e curto ver as notas que geralmente me derrubam fluem facilmente até mesmo crescendo Eu não o ataco com tanta energia quanto é necessário mas sou mais rápida e segura do que o normal e não erro uma única nota Quando termino dou um sorriso triunfante para Maeve e só então quando os olhos dela se dirigem para Nate que me lembro que tem uma plateia formada por duas pessoas Ele está apoiado na estante de livros de braços cruzados e para variar não parece entediado ou presta-me zoar Isso foi a melhor coisa que eu ouvi na vida elogia Nate Ed Sexta-feira 28 de setembro às 19 horas Meu Deus a minha mãe Ela está realmente flertando com a gente Budapeste aquele com o rosto rosado e sardento e com umas entradas no cabelo Claro que Adelaide fará qualquer coisa para ajudar garante minha mãe com uma voz sensual passando o dedo pela borda da taça de vinho Justin está jantando com os pais que odeiam minha mãe e nunca a convidam Esse é o castigo dele Embora Justin não saiba disso O agente Budapeste chegou na hora em que estávamos terminando de comer o prato vegetariano tailandês que minha mãe sempre pede quando minha irmã Aston vem nos visitar Agora ele não sabe para onde olhar Então concentra os olhos no arranjo de flores secas na parede da sala de estar Minha mãe redecora a casa a cada seis meses e o último tema é chique e decadente com uma estranha pegada para a Ana rosas de cem pétalas e conchas até onde os olhos enxergam Só uma questão complementar se não se importa a Ed explica ele Ok concordo Estou surpresa por ele estar aqui uma vez que pensei que já tínhamos respondido todas as perguntas do agente Budapeste mas acho que a investigação continua firme e forte Hoje o laboratório do senhor Avery estava cercado por fitas amarelas e policiais entravam e saiam do colégio o dia inteiro Cooper disse que o colégio Bayville provavelmente vai ficar em maus lençóis por ter óleo de amendoim na água ou algo assim Eu olho de relance para minha mãe Os olhos estão fixos no agente Budapeste mas com aquela expressão distante que eu conheço bem Mentalmente ela já se despiu provavelmente está planejando os looks do fim de semana Eston entra na sala de estar e se instala na poltrona à minha frente O senhor está falando com todos os jovens que estavam na detenção naquele dia? Pergunta ela O agente Budapeste pigarreia A investigação está em andamento mas estou aqui porque tem uma pergunta específica para Ed Você esteve na sala da enfermaria no dia em que Simon morreu correto? Eu hesito e lanço uma olhadela para Eston depois volto a olhar para o agente Budapeste Não Você esteve retrucou o agente Budapeste Está no registro da enfermeira Eu olho para a lareira mas sinto o olhar penetrante de Eston Enrolo uma mecha de cabelo no dedo e o puxo nervosamente Eu não me lembro disso Você não se lembra de ir à sala da enfermeira na segunda-feira? Bem Eu vou muitas vezes Respondo rapidamente Por causa de dores de cabeça e coisas assim Provavelmente fui lá por causa disso Franzo a testa como se estivesse pensando bem e finalmente encara o olhar do agente Budapeste Ah, certo Eu estava menstruado e sentindo cólicas horríveis então, sim eu precisava de Tilenol O agente Budapeste é daqueles que ficam ruborizados Ele fica vermelho quando sorriu educadamente e solta cabelo Por que o senhor quer saber? Pergunta Eston Ela ajeita uma almofada atrás do corpo de maneira que o desenho das estrelas do mar feito com conchas de verdade não machuque as costas Bem Uma das coisas que estamos apurando é o motivo de aparentemente não ter nenhuma caneta de adrenalina na sala da enfermaria durante o ataque alérgico de Simon A enfermeira jura que havia várias canetas naquela manhã mas elas sumiram à tarde Eston se ajeita e diz O senhor não pode estar pensando que Ed pegou as canetas Minha mãe se volta para mim com um olhar levemente surpreso mas não fala nada Se o agente Budapeste nota que a minha irmã assumiu o papel de responsável ali ele não menciona o fato Ninguém está dizendo isso Mas você por acaso viu se as canetas estavam na sala então? Ed De acordo com o registro da enfermeira você esteve lá às 13 horas Meu coração está disparado de uma maneira incômoda mas mantém um tom de voz sob controle Nem sei como é a aparência de uma caneta de adrenalina Ele me faz dizer tudo o que me lembro da detenção Novamente E depois dispara um bando de perguntas sobre a postagem no Tumblr Eston está completamente interessada e alerta debruçada para a frente e interrompendo o tempo todo enquanto minha mãe vai à cozinha duas vezes para encher a taça de vinho Não paro de olhar para o relógio porque Jake e eu temos que ir à praia em breve Nem comecei a retocar a maquiagem A espinha não vai se cobrir sozinha Quando o agente Budapeste finalmente se apronta para ir embora ele me entrega um cartão de visitas Ligue-se você se lembrar de mais alguma coisa Ed Ele diz Nunca se sabe o que pode ser importante Ok Respondo enquanto enfia o cartão no bolso de trás da calça jeans O oficial ser pelo de casal consideraria Cruzes Não é como Ela dá de ombros tudo para Jake Mas não posso contar isso E depois dele quando estou com Jake para o chão Foi mal Meu carro quebrou e eu ia ficar em casa Para colocar algo mais bonitinho Você não vai estar aquecido E entro na brisa que me provoca arrepios imediatamente Jake me dá um sorriso de aprovação e abraça meus ombros para a curta caminhada até o carro Odeio o passeio inteiro Odeio ficar sentado ali agindo normalmente quando quero vomitar Odeio ficar ouvindo Jake e TJ falar do jogo de amanhã Odeio quando toca a música mais nova do Fallout Boys e TJ diz Adoro essa música porque agora não posso mais gostar dela Mas principalmente odeio o fato de que pouco mais de um mês depois da minha inesquecível a primeira vez com Jake eu fiquei bêbada que nem uma cachaceira e transei com TJ Forrest Quando chegamos à praia Cooper e Luis já estão acendendo a fogueira e Jake dá um resmungo de frustração ao colocar a marcha em ponto morto Eles fazem errado toda vez Reclama ele que pula do carro na direção dos outros Pessoal vocês estão próximos demais da água O TJ e eu saímos do carro mais lentamente sem nos olharmos Eu já estou congelando e abraço o corpo para me aquecer Você quer o meu casal? TJ começa a falar mas não deixo que termine Não Interrompo Vou na direção da praia e quase tropeço com essa sandália idiota quando chego à areia TJ está ao meu lado com o braço esticado para me equilibrar Ed! Ei! A voz dele está baixa O hálito de hortelã passa brevemente pela minha bochecha A situação não precisa ser tão complicada sabe? Eu não vou falar nada Eu não deveria estar puta com ele Não foi culpa do TJ Fui eu que fiquei insegura depois de ter transado com Jake e comecei a pensar que ele estava perdendo o interesse sempre que levava tempo demais para responder a uma mensagem de texto Fui eu que flertei com o TJ quando nos esbarramos nessa mesmíssima praia no verão quando Jake estava de férias Fui eu que desafiei TJ a arrumar uma garrafa de rum e bebi quase metade com um gole de coca zero Em dado momento naquele dia eu ri tanto que saiu refrigerante pelo meu nariz o que teria deixado Jake enojado TJ apenas falou de seu jeito sarcástico Uau, Ed que atraente Isso me deixou com muito tesão por você nesse exato momento E foi então que eu o beijei e sugeri que voltássemos para a casa dele Então, de fato nada daquilo foi culpa do TJ Nós chegamos à beira da praia e observo Jake apagar o fogo para recendê-lo onde quer Dou uma olhadela para TJ e vejo os covinhos aparecerem quando ele acena para a galera Só esqueça que aquilo aconteceu diz TJ baixinho Ele parece sincero e meu peito se enche de esperança Talvez a gente realmente consiga manter aquilo entre nós Bayville é um colégio fofoqueiro mas pelo menos o falando nisso não paira mais sobre a cabeça de todo mundo E sendo 100% sincera tenho que admitir isso é um alívio Se você está gostando desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros Fim da primeira parte do livro Onde Nós Está Mentindo Onde Nós Está Mentindo